Por que uma indústria bilionária precisa de subsídios como o Repetro? Bom, em primeiro lugar, o Repetro não é subsídio nem uma renúncia fiscal. A indústria de óleo e gás compete no mundo inteiro por recursos e é super importante. Dentro de cada país, a atratividade geológica e a adequação do seu arcabouço regulatório e do seu quadro tributário. Nesse aspecto, o Repetro veio introduzir no país uma equalização do sistema fiscal brasileiro na tratamento de investimentos. Assim, os investimentos são tratados aqui no país como em outros países. Sem a existência desse mecanismo, muitos dos projetos não seriam implantados aqui no país. Nesse sentido, teríamos impacto na produção, teríamos impacto na geração de empregos, na balança comercial e na arrecadação de tributos. Vale lembrar que a taxação média aqui no país é em torno de 40%. E no setor petróleo, ele é da ordem de 70%. Então, essa taxação exclusiva, na verdade, compensa muito o fato de você não olharar os investimentos aqui no país. E no setor petróleo, ele é da ordem de 70%. E no setor petróleo, ele é da ordem de 80%. O que é o que é o que é?